Katy Perry anuncia a data do lançamento do seu novo álbum e turnê E estaria Camila Cabello voltando para Fifth Harmony? Existe uma teoria por aí E por falar em Camila, ela também anunciou aí a estreia do primeiro single do álbum dela E contou um pouco a história aí por trás deste álbum O Liam Penn também anunciou a data do seu single novo e a Selena Gomez também E o Justin Bieber quer casar Alguém tá se habilitando aí, gente? Eu já mandei um negócio de uma cartinha E Scream Queens é cancelado oficialmente aí pela foto E temos o álbum do Harry Muitas coisas que aconteceram aí com o Harry esses dias Temos também os clipes, né? De Katy Perry, Miley Miley voltou, gente, pelo amor de Deus Temos da R5 também The Vamps que lançou o clipe também hoje Lyric Video do Nile Tem muita coisa hoje Tem na Vida do Dia Tem negócio de Mar João Enfim, vai, roda aí o negócio do La Vinheta Que tá começando o Jornal Nacional Oi todo mundo! Gente, que final de semana foi esse? Que começo de semana é esse? Que estreias que teremos aí essa semana? Eu tô super animado com tudo isso Mas antes, gente, vocês já ouviram aí o hit do ano? O negócio de top 1 no Hot 100 da Billboard? Já viram? Bom, pra quem não viu ainda, ontem eu lancei uma paródia aqui no canal de Despacito Estava Escrito, é uma paródia Cameron, gente No final aí do vídeo eu vou deixar aqui o linkzinho pra vocês clicarem Pra vocês assistirem caso não tenham assistido E bom, vou começar falando de Scream Queens Que, meu Deus, foi cancelada Mas assim, gente, eu gostava da série Gostava Amava Amava a primeira temporada Porque a segunda temporada foi realmente um negócio de um... Um cocô, pelo menos Foi um negócio de um cocô Foi horrível E a Fox cancelou oficialmente Ou seja, não vão ter aí mais temporadas de Scream Queens Vai deixar saudade pela primeira temporada Eu até achava que ia ter uma terceira Que eles iam, sabe, meio que dizer Ó, a segunda temporada foi só um trailer Não foi temporada Então eu vou deixar só registrado na minha mente mesmo A primeira temporada, que foi maravilhosa E a Katy Perry anunciou que seu álbum sai dia 9 de junho A gente já tá com Já tá todo mundo desesperado Lançou um clipe novo também, né De Bon Appetit Eu amei Ah, Luiz, você não fez negócio de uma reação Gente, eu realmente não fiz reação a clipe nenhum esses dias Desde quinta-feira eu tô sem gravar vídeos, né Alguns de vocês que me acompanham na rede social Sabe que eu tive um probleminha, né A cachorrinha da minha irmã faleceu Enfim, eu fiquei super triste Não tava conseguindo gravar Graças a Deus, desde ontem eu já tô bem melhor Enfim, vida que segue É sempre muito triste quando alguém que a gente ama vai embora E especialmente também um dog, né Um cachorrinho Mas enfim, vida que segue e é isso Além de Kate, quem lançou o clipe Também foi um negócio de uma Miley Que foi maravilhoso Os Malibu, gente É hit É hit Como vocês sabem Eu amo a Miley Já contei minha história aqui Eu acho com a Miley Enfim E amei esse retorno dela Amei esse estilo também Tô super ansioso pelo álbum E meu Deus do céu Também quem lançou o clipe foi R5 R5 lançou o clipe Se eu não me engano lançou o álbum no dia 12 Eu ouvi acho que uma ou foi duas músicas Não ouvi ainda o álbum todo Vou ouvir e falo aqui um pouco mais com vocês Eles lançaram a música If O clipe da música If E é bem legal também Vou deixar o link aí embaixo pra vocês assistirem Porque assim falando fica meio estranho Mas eu amo R5 também, gente Eu amo R5 R5 é maravilhoso Bolinho E o clipe tá maravilhoso também E a The Vamps lançou o clipe também Essa madrugada, né Essa manhã eu vi pela manhã isso E também tá maravilhoso Não fiz reação porque infelizmente eu já assisti Mas tô comentando aqui com vocês A música é maravilhosa Já comentei aqui sobre ela E o clipe é divino E outra pessoa, gente, que lançou o clipe Clipe não, né É negócio de uma lyric video Foi o Naio, né De Slow Hand Mas esse eu ainda não assisti Tô aqui preso Não consigo assistir ainda Porque eu quero gravar o negócio de uma reação E tá rolando por aí uma teoria Que diz que a Camila está voltando pra Fifth Harmony Ah, Luiz Teoria é essa Já vi alguém falando Já li na internet Seguinte Não vou ficar me prolongando aqui Porque quero fazer um vídeo só sobre isso Na verdade eu vou fazer um vídeo reagindo A teoria Que eu não sei muito bem ainda como é Essa teoria Só que vocês aí estão dizendo que de fato Tudo indica que ela está voltando pra banda Eu fico meio assim Porque, pô, ela tá lançando um álbum novo Será que realmente ela vai voltar? Seria maravilhoso? Seria maravilhoso Eu tô aqui pra ver Camilinha Onde ela se sentir melhor Mas eu acho pouco provável E vocês? O que vocês acham disso? Por falar em Camila Ela anunciou aí, né O single dela que vai sair dia 19 E, ó, guardem essa data, tá 19 é uma data aí, minha filha Que o mundo escolheu fazer a gente sofrer dia 19 Ela anunciou e contou um pouco a história sofrida Eu achei um pouco sofrida Sobre o álbum dela, né Ela disse que foram momentos difíceis Elas estavam passando por um momento bem complicado E o álbum, ele vai refletir um pouco isso Vai dar também um pouco de esperança Um pouco de amor Só que, como tudo, né, gente Infelizmente, infelizmente, na vida A gente tem aí que lidar com pessoas Lidar com pessoas é a pior coisa do mundo Pior char Pior espécie da vida São as pessoas O ser humano Já tem gente atacando a Fifth Harmony Já tem gente atacando as meninas da Fifth Harmony Dizendo que elas estavam fazendo mal à Camila Durante aí O ano que a Camila passou escrevendo esse álbum Já que a Camila estava na banda ainda E é aquela história, gente O que é que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Não sei o que é que eu vou fazer Infelizmente Tentar transmitir o maior amor possível Para as meninas da Fifth Harmony E para a Camilinha Porque é o que a gente pode fazer Infelizmente, todo mundo que, enfim Tem uma visibilidade, né, na internet Ou, enfim, na mídia Acaba passando por isso Acaba passando por hate Acaba passando por pessoas que não gostam Então, eu mesma, você vê Eu lancei a paródia ontem, né, de Despacito O que eu já recebi de mensagens Mensagens de pessoas no Twitter, no Facebook No próprio vídeo também do YouTube Me esculhambando, sabe Dizendo que eu sou ridículo Sabe, me mandando morrer Mensagens realmente de... Puro ódio, sabe Puro, enfim, despeito, descaso As pessoas não entendem que Às vezes você só quer fazer algo divertido Algo que, sabe Faça as pessoas rirem Faça as pessoas se sentirem melhores Sabe, torne o dia da pessoa mais agradável As pessoas não entendem isso Elas só querem realmente colocar você para baixo Então, esse assunto, né De ver as pessoas maltratando aí As meninas da Fifth Harmony Colocando a culpa nelas, né Pela Camila não estar se sentindo muito bem Durante o ano que estava aí na banda É punk a gente ver isso Mas o que a gente pode fazer É transmitir o maior amor possível para as meninas É a única coisa A única forma, né Que a gente tem de poder ajudar E o Justin Bieber quer casar Como assim, Luiz? Isso mesmo, gente O Justin disse aí Para uma menina, né Eu estava entrevistando ele Que ele quer casar Dá uma olhadinha no vídeo aí E assim, gente Eu sei que é errado Sabe, tipo de Helena Vocês sabem disso Eu sei que é errado Eu amo a Selena aí Com a Abel Acho que eles estão ótimos juntos Fofinhos Mas... Eu queria tanto que fosse Um negócio de uma Helena Eu sei que o relacionamento deles Foi ruim Foi abusivo Foi chato Mas sabe Os dois já evoluíram Já amadureceram Acho que agora Seria o momento certo Para os dois Não sei Estou pensando aí No negócio de um casamento Seria maravilhoso Eles pediam me adotar E por falar em Selena Ela, né Bad Liar Vai sair dia 19 Também Você vê que Camila vai sair dia 19 É música nova Ela também vai sair dia 19 Né Selena Bad Liar Lilian também vai sair dia 19 Música Quer dizer Preparem aí o negócio Do coração Principalmente quem participa Assim de tantos fandoms Quem gosta de tanta coisa, né Porque muitas vezes A pessoa gosta de Selena Não gosta de Camila Não gosta de Lilian Então vai sofrer só pela Selena Mas como eu amo a Selena Selena é minha mulher, né Vocês sabem Eu sou casado com um negócio De um Sean Um negócio de uma Selena E um negócio de uma Taylor Swift Então assim Selena tá vindo aí Com um lacre Camilinha tá vindo Com um outro hino E o Lilian também tá vindo Com um outro hino Então eu não sei Como vai ser esse dia pra mim Não sei como eu vou administrar Não sei como é que eu vou fazer os vídeos Vai ser punk E por falar, né Em Lilian Ele tava aí No negócio daquele Uongo Tango Não sei falar o nome Daquele negócio Daquele da rádio Teve um evento aí De rádio Que todo mundo foi Camila foi Tava maravilhosa Naio Todo mundo E aí O Lilian se encontrou com o Naio Gente Tão fofos Juntos E ele deu um negócio De um colazinho Pro Naio Que ele deu também Um pro Lui Né Em forma de tipo Ó Negócio da sorte Negócio de vamos Nos conectar Então assim Gente Tá vivo Mimma Direction Tá viva E daqui a pouco Depois dos nossos comerciais Vai ter mais um pouco aí De Mimma Direction Porque vamos falar um pouco Do Harry Né gente Harry também lançou o álbum Harry tá aí Divamente Harry tirou o negócio De uma roupa Com certeza Tá na longa do dia Com certeza Porque ó Tô babando com o Harry Tando roupa Daqui a pouco Gente Depois dos nossos comerciais As vezes Tomar banho E passar perfume Não é suficiente Pra manter aquele cheirinho Gostoso No seu corpo Então muitas vezes Você precisa encontrar Alternativas Por isso Eu te apresento A Loxão Hidratante A Loxão Hidratante Deixa sua pele Macia Sedosa Cheirosa Gostosa Então o que você tá esperando A Loxão Hidratante Ela é feita Com o legítimo Leite do Sr. Mendes Não adianta Tomar banho E querer ficar cheiroso O dia todo Somente a Loxão Hidratante Faz isso por você E ó Ela já vem com Protetor solar Pra manter sua pele Bem protegida Compre agora Sua Loxão Hidratante E sinta o poder Canadense Se é Mendes É bom Voltamos gente E agora Eu quero falar com quem? Com o Marjoão Que vai nos trazer aí A previsão De hoje Previsão Negócio da semana Marjoão Boa noite Nos conte Marjoão Como é que tá a previsão aí Pra hoje Como é que tá a previsão aí Pra esses próximos dias Boa noite Jumento Quer dizer boa noite Luiz E olha Hoje o dia foi mais tranquilo Sabe A gente não tem tantas pancadas De chuva A gente viu que o céu Estava aí Com um pouco mais de sol Mesmo aí Eventualmente Com um pouco de chuva Mas o dia foi tranquilo Principalmente porque a gente sabe Que está vindo aí Uma grande frente fria Essa semana Dia 19 A gente pode ver que Dia 19 As coisas vão começar A piorar Pro nosso lado Tudo isso porque Dia 19 Agora foi uma data Escolhida por muitas pessoas Para lançarem músicas Então assim Todos os fandoms Praticamente Vão sofrer com isso Tem aí A Camila Tem a Selena O Liam Todo mundo escolheu Quer dizer Esses veado Esses sapatos Elas têm tanto tempo Pra poder fazer as coisas Elas têm tantos dias Pra poder lançar as coisas Mas ela diz Não Vamos lançar tudo junto Pra poder acabar com a galera Então eu recomendo Que você Se sair de casa Saia com guarda-chuva Saia com aquelas Coisas de plástico Que a gente põe Que é ridículo Mas que protege Se você tiver condições De não ir pro negócio De uma escola De não ir pro negócio De um trabalho De uma faculdade Fica também aí O questionamento Fica aí uma dica Né Porque aí não vai passar Esse perrengue na rua Porque se em casa Já é difícil A gente passar por isso A gente já só Imagine na rua Luiz Oi, obrigado Mas não viu O que eu falei Gente Vai ser difícil Dia 19 Ó Tô toda arrepiada Parece que também Vai ter negócio Da Ig Com a Anitta Maravilhosa Então Vai ser um dia Ó Tá me dando até um calor A Luiz Mas não disse que ia chover Eu sei que vai chover Mas tá me dando calor Tá me dando tontura Não sei O que senti Nesse dia 19 Mas vamos falar um pouquinho Do Harry Harry Gente Que lançou o álbum novo O álbum Álbum novo não No primeiro álbum Tá sendo super aclamado Tá sendo super Sabe Respeitado aí Pela galera Tá fazendo um negócio De pequenos shows Tá fazendo de violações Tá lindo Tá maravilhoso Eu vou fazer um vídeo Só falando sobre o álbum Falando sobre as músicas Falando sobre tudo Que eu achei Album maravilhoso Né Teve aí também Um negócio de Um documentário Que o Harry fez Que também é maravilhoso Inclusive tem até Ele tirando um negócio De uma roupa Ah Luiz Isso não é o foco Do documentário Realmente não é o foco Mas é algo maravilhoso Que salvou o negócio De um dia Inclusive Tá até na lambida Do dia de hoje O negócio de um Harry Tirando o negócio De uma roupa Então bora lamber aí Com vontade Mas agora eu quero saber De vocês O que é que vocês acharam De todas as notícias O que é que vocês esperam Aí pro dia 19 Né Esse single novo O que é que vocês acharam Dos clipes Que estrearam esses dias Com certeza eu esqueci De várias coisas Pra comentar Mas esses dias Realmente tava bem louco Pra mim Não teve como Eu gravar Então eu não tava nem Pegando muitas notícias Por aí Então comenta aí embaixo As coisas que eu esqueci De comentar Talvez eu faça um vídeo Depois Pra falar sobre A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Desculpa que não teve Sui mão Não teve hoje Não teve Superem Superem isso Não teve hoje